Daí, enfim, aí você depois voltou, comprou o carro do... E virou um tempo bom, você virou um tempo bom aquele dia lá. Então, aí a caravana dele já tava... Faz tempo que eu tava negociando com ele. Tipo assim, enchendo o saco dele pra ele andar. Falei, porra, gordo, você tem a puta caravana animal aí parada na loja. Tem um vaso na sua loja aí e você fica andando de BMW na porra da pista pra fazer oito segundos, sete altos. Vai com a porra da caravana passar o saco nos outros, pô. Ah, tô desanimado do carro, caralho. Ele tá com uns papos esquisitos, né? É muito calor, eu gosto de ficar no ar, na fila e não sei o quê, cara. Falei, vai tomar no cu, então vende essa merda, caralho. Vende pra mim ainda essa porra, pô. Ele falou, você quer mesmo, mano? A gente negocia um valor e a gente faça no pedal. Aí fodeu, né, mano? Aí ele falou assim, vai ter uma etapa na Race Valley. A gente vai lá. Se você andar com o carro, gostar, você fica com o carro, cara. Se você vê aquilo que você não gostou, não é o que você quer, tem problema nenhum. Aí você virou 6,5, não gostou, evidentemente. Deve ser uma puta sensação ruim. Eu dei uma passada na veia lá, virei 6,4. Ele andou uma vez, virou 6,5, patinou a embreagem. Aí eu dei mais três ou quatro passadas, acertei uma na veia, virei 6,4. Patinou bastante a embreagem também. Mas o carro é do caralho, tipo, é surreal o negócio, cara. O jeito que o carro enche primeira e segunda marcha é um negócio que eu nunca tinha sentido na minha vida, tá ligado? Ela chega de largar de 1,2. Comigo largou de um 4 baixo, cara. 1,2 dá uma vertigenzinha, né? Isso é louco, é um chute no rabo, cara. É uma paulada nas costas aí, cara. É animal, velho. É animal. E ela engole muito rápido a marcha. O preparador fala, não, olha o shift, não sei o quê. Não dá tempo de ver porra nenhuma, velho. Você troca por osmose a 1,2, tá ligado? Ainda mais você, que sai no pé maluco. Então, aí me embananei tudo com os botão, com a porra de faz isso, não faz aquilo. Eu não gosto, tá ligado, de carro assim. Eu gosto de sair no pé maluco, de ter a sensibilidade da embreagem, do acelerador. E ali é um procedimento que você tem que fazer. De aperte o botão, de solte o botão, de acelere de tal jeito. Eu me embananei tudo, tá ligado? Mas acertei uma ainda. Andei, fiquei de roladura, falei, o carro é do caralho, eu quero carro. Se você vender mesmo gordo, eu vou ficar, óbvio, cara. Aí a gente acertou o valor na pedaladinha, cara. Peguei o carro, pus no guincho e levei pra casa, cara. E aí dei um rolezinho na rua com ela, só não fui mais em nenhum evento, porque... Tipo assim, o carro é muito bem feito. Mas eu tenho medo que vai quebrar, uma hora vai dar uma quebra grave ali. Não sei se de motor ou câmbio. É muita porrada ali, mano. Uma hora vai dar um BO ali grave e vai... Ah não, o que você faz é tranquilo. De brasecho ainda, miserável. Mas o que eu digo assim, eu quero quitar ele antes de derreter o carro. Senão eu vou ficar devendo o gordo e com o carro quebrado. Pelo menos tá funcionando o carro lá. Posso manobrar, dar uma volta no quarteirão, tá ligado, cara? Mas é alemão. Eu ainda... Não, e assim, tem algo que eu tô ficando muito... Porque, pô, terminamos aquelas gravações lá em Londrina. Foi, pra mim, assim, um final de semana memorável pra minha vida. Contar pros netos, é lógico. Tipo, e tá gravado, que é o melhor de tudo, tá gravado. Exato, cara. Daí, eu voltamos de lá e tal, montei o motor reserva e comecei a montar os upgrades. Aí montei turbina no Subaru. Eu vi, ganhei, mete-se em cavalo lá. Pô, 370 de roda, legal, bacana. Aí, vamos andar com os caras. Você tava vendendo a caravan, inclusive... A quatrinho e tal, tava, né... Ficou legal aquele negócio, hein, mano? Falar pra você, mano. Pena que não deu tempo de eu desenvolver, mano. O bagulho é que... Eu vou montar outro, cara. Enfim. Eu não consegui testar aí, cardinha. Aí, eu falei, tá, vamos andar, vamos andar. Pô, alemão não pode, o Toretto vendeu o carro. E aí, peguei... Eu tô alfinetando ele pra tentar pegar ele. Então tá, você vai andar de quê? Você vai andar de M2? Então vamos andar de M2. Você está de pênis ereto. Eu tô, porque, pô... Porque eu fui pra Londrina... Sim, claro. Pra tomar pau de todo mundo. E eu sabia, porque, pô... Você foi carro limitado. Eu precisava... Pra melhorar o carro. Pra melhorar o carro. Afinal de contas, era essa a ideia. O único que eu realmente achei, assim, que eu ia... Tinha a chance de levar e foi no sufoco, foi lá com o Dieguinho, cara. Ele foi com 240SX, que é um carro com 100 cavalos a menos do que eu. Certo. Daí inverteu o rolê, na verdade. Entendi. Porque ele é muito mais piloto do que eu e ele conseguiu tirar ali, quase me passou a sacolada, velho. Que da hora. Sim. Né? Mas todos os outros, eu sabia que eu tinha um carro muito inferior. Claro, claro. Né? Seu carro não tem muita preparação. Não, e tava machucado ainda. Cê sabe lá do motor e tudo mais. É, exato. Sim. Então, daí foi isso. Daí, voltei e comecei a mexer meu carro, comecei a instalar os upgrade que eu tinha. E aí, ninguém quer mais correr comigo. Que pena, né, cara? Não, vamos marcar, caralho. Aí eu... Não, vamos marcar. Você vai acelerar com o quê? É, agora fodeu. Você vai passar... Exato. Aí você não vai, que é a mesma coisa. Aí eu chamo o Toretto. Eu falei, hipopótamo, monta aí os pneus slick na competition, pô. Mas ele tá se armando lá. Não acho que ele tá parado, não. Ah, mas ele, velho, com esse papinho dele de que, ah, eu tô meio desanimado dessas coisas de carro. Você não acha que ele tá parado, não, meu? Não. Mas aí que tá. Ele parado, ele não tá. Mas eu também não tô. Você também não tá, né, Icarina? Então, assim, aí eu comecei. Já que não teve ninguém pra acelerar, aí tá. Fui eu, dei uns aceleros sozinho mesmo, né? Dei um, fiz um passeio. Tem um vídeo legal que eu preciso te mostrar. É que aí depois você me mostra. Tem um, tem um... Eu vi o dinamômetro lá, você deu uma voltinha no quarteirão lá. Não, tem um vídeo legal. Tem um vídeo que eu vou mostrar pra você aqui, porque você, inclusive, a qualquer momento a gente pode ficar sabendo que você é um infiltrado. Você, você de repente, é, isso aqui se cai no seu telefone, a polícia, isso aí é um problema. Isso aqui foi no dinamômetro, eu vou mostrar pro alemão aqui, vocês não vão ver isso aqui, mas vou mostrar. Ah, ó, pode, 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 pode botar o play aí, ó. Ah, porra, velho. Calma. No dinamômetro. Cê é louco, mano. Virou um zóio, filho. Que louco, mano. Caralho, Ricardinho. Que tesão, mano. O famoso virou dos avessos. Tesão, cara. Só que se eu mostro isso pro hipopótamo... Claro. Ele não vai. Não, entendo. Ele corre, entendeu? Então eu tô assim... Sim. Porque você acelera pelo esporte. Não, não. Você vai pra tomar, é lógico, você vai tentar dar seu melhor. Faz parte, claro. Pra mim tentar te incomodar agora, eu tenho que pôr pelo menos uns 100 cavalos de gás agora, no mínimo, cara. Com a marrom, sim. Ou você tem que vir com a bege. Que é, na verdade, sempre foi o meu alvo, assim. Tipo, era fazer um carro capaz de andar perto da bege. Eu acho que vai dar uma briga bem legal com a bege agora, exatamente, cara. Ela tá pra pintar já, semana ou outra, já vai jogar tinta. O véio já tá fechando o motor. Eu acredito que dentro de um mês e meio ela tá rodando já. Porque já tá muito tempo o carro parado já, tá ligado, Ricardo? E agora eu vou melhorar algumas coisas, mas não é muito. Ela não vai melhorar muito do que ela era, entendeu? Ela vai ter mais torque, mas potência mesmo não vai vir muita coisa, cara. Aham. Não vai mudar quase nada. Só tem um jeito de saber, tem pôr do lado. A gente testa. Seria legal testar com as duas. Você me dá uma sacolada com a marrom e depois eu tento com a bege. Ah, mas isso aí é tranquilo. A gente pode fazer ali. A gente arma, é, claro, claro. Maior prazer, cara. Podemos, podemos. E isso ia ser legal. Lógico, cara. A gente vê a diferença de uma pra outra. Uma preparação mais pesada e uma preparação custo-benefício. Exatamente. Porque a marrom é uma preparação custo-benefício, né? É, eu já falei. Assim, custo-benefício. Sem conto, seu porra. Motor. Alemão. Não, motor. Alemão. Motor. De novo essa conversa, alemão, porra. Motor é 30. Motor é 30. Aí, periférico, você pode pôr mais uns 20.